Se eu botar essa placa aqui assim deitada, o que que vai acontecer? Ó, ela vai o que? Afundar. Por que que ela vai afundar, Flávio? Porque vai absorvendo toda a água, né? As micro fissuras que tem ali, né? Vamos falar assim, entradinhas de ar. O que que vai acontecer? Ela vai sendo absorvida e vai dar o peso, tá? Vou mostrar essa aqui agora. Dá pra ver? Não tem nada. Não sobe bolha. Dá pra ver, não dá? Show, né? Nenhuma bolha, top? Ok, vamos fazer isso aqui agora. Virar na contrária. Olha isso, gente. Que barato, né? Olha que legal. Top, né? Top. Dá pra ver? Chora. Fala aí, família. Tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabás, do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga. Que o nosso Pai Eterno te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida. Mais uma dica top que eu quero te convidar. Hoje é um convite especial. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no canal Elas Não Aqui Se Faz, que você vai gostar. E também se inscreve no canal da Masa, porque semana que vem a gente vai vir com sorteio pra você de cimento queimado e kit as cortei. Tá ruim? Não. Então já se inscreve lá, porque vai ser uma das regrinhas, tá, gente? Deixa eu te apresentar algo muito importante. E como eu digo pra vocês, né? É a evolução da tinta. Nós chegamos hoje, no Brasil principalmente, nós temos tintas de qualidade. E a Masa, não preciso nem te falar nada, né? A Masa tem crescido aí cada dia. Tá ganhando diversos prêmios aí do Brasil. Então é uma tinta que vale, né? E tem muito respeito aí. Deixa eu te dar uma dica muito top. Vocês sabem que eu sou parceiro da Masa, mas eu quero te frisar algo muito importante. Hoje você tem uma tinta de qualidade, com ótimo preço e com alguns atributos, eu vou te falar. Essa aqui é tinta litoral em campo. Você lembra aquela tinta que eu te falei, só um show de bola? Essa aqui é super lavável. Flávio, o que é isso? Deixa eu entender. Essa tinta aqui é aquela tinta que se alguém meter a mão sujar, você consegue passar um pano úmido. Só que essa tinta é muito mais, sabe por quê? Porque também ela é introrrependente. Ela é pra área interior e área exterior, fachada. Ela tem ação contra amorfo e fungos. Olha o que eu tô te falando, tá? Além de ser introrrependente, então o que ela faz? Ela cria uma película, uma membrana tipo emborrachada. Eu vou tentar saber como é que o nosso amigo lá da Masa, o que é isso pra gente dar o nome, né? Eu chamo de película emborrachada por quê? Porque nós fizemos o teste aqui, você tira a película e você vê que ela tem uma elasticidade. Então como nós fizemos uma live com o nosso amigo Tony, ele falou que ela tem uma película realmente emborrachada. Gente, é incrível, tá? E além de ser introrrependente e ter essa película, ela também acaba sendo o quê? Uma placa impermeabilizada. Por mais que ela tenha uma ação de hidrorrependência, aonde a água bate e é expelida, ela também tá impermeabilizando a sua peça. Diante de tudo isso, a tinta, pra quem viu aí na nossa live ao vivo, parece um iogurte de tão grossa que é. Gente, ela faz de 200 a 250 metros, de 2 a 3 demãos, sempre respeitando a aplicação aqui, né, a quantidade de água. E isso é muito importante, é um dos erros, ainda mais essa tinta. Então respeite, né, a quantidade de água, porque ela é rica em polímeros, ela tem resina, ela tem outros produtos aqui dentro que você tem que respeitar a diluição. Show de bola? Mas olha aqui, você sabia que o nosso canal é o maior canal de gesto verde do Brasil? Aqui, ó. Nós demos apenas 2 demãos, o correto que eu desse a terceira, tá vendo? E nós vamos lá fora agora fazer um teste. Eu quero te mostrar isso, gente, no ao vivão, eu vou pegar uma placa aqui sem estar totalmente pintada e vou te mostrar o que que essa tinta faz. É incrível. Hoje, nós conseguimos, você sabe que a gente já coloca nossa placa cimentícia na área externa, usando outros métodos, e nós conseguimos chegar aqui, ó, no nível litoral e campo. Acabou. Eu tô muito feliz porque eu sei que muita gente no nosso canal se tornou profissional, tá ganhando dinheiro com gesto e agora tem uma tinta de qualidade. Show? Vamos lá, então, pra gente fazer um testezão aqui. Hoje é terça-feira, são 11 horas da manhã e eu vou trazer pra você aqui dois testes top. Ah, antes de ir lá pra fora, deixa eu te falar algo importantíssimo. Essa tinta também é a tinta correta pra você usar no seu banheiro, tá? No teto e na parede, tá bom? É a tinta correta. Se você usar uma tinta aí que não seja pra esse tipo de segmento, ela pode dar amor, fica encardida e por aí vai. Agora vamos lá pro teste. Ó, isso aqui é o testezinho que a gente já fez, né, diversas vezes. Isso aqui é cafezinho com leite, tá? Essa aqui é a primeira fase que a gente faz no nosso dia se perder, que dá certo. Aqui tem uma placa que não está, que não está, é protegida com nada, né? Não preciso nem falar, né, aqui, ó. Vou jogar água, o que vai acontecer, gente, ó? Ó, o que vai acontecer lá? A água sumiu. É isso, ó? Aqui, essa aqui é bobeira, tá? Ó, tá vendo? Você bota a água, o que acontece? Ó, a água some, ok? Então, a gente vai mostrar aqui. Ó, pintado, ok? Ó lá, vê se dá pra ver, amor. Vê se dá pra ver o que é hidrorrepenência. Dá pra pegar as bolinhas? Dá. Aqui, ó, ó, ó. O que é hidrorrepenência? O que é hidrorrepenência? É, ele tá repelindo a água, né, o nome já diz tudo, só que ele tem uma ação diferente de impermeabilizante. Porque impermeabilizante, o que que acontece? Ele vai molhar aqui, ó, 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 dá pra ver, listamente? Aqui tá impermeabilizado, ó. Ele molha e, tá vendo? Ele escorre, mas você vê que fica a parede molhada. Vocês estão entendendo nitidamente? Fica molhada. Tá protegendo o teu película, mas ela tá molhada. Aqui não. A água, ela fica, ela repele mesmo aqui, ó. Ó lá. Dá pra ver, não dá? Dá. Show. Mas não é isso. Isso a gente já tá cansado de fazer. Eu tô com a bomba no forte, eu vou dar um jato aqui, né, de 30 minutos. 30 segundos, ó. Deixa eu te pegar aí, amor. Dá pra ver? Vamos ficar conversando aqui, por quê? Uma tinta fraca, o que acontece com a tinta fraca? Se você fizer isso aqui com a bomba forte, ela não vai fazer mais a hidrorrepenência. Por quê? Porque a água fica tão importante, que a tinta começa a absorver a água, absorver a água. E isso acontece com o quê? Com a chuva, né? Então, fez com a chuva, vai acontecer isso, tá? Ó. Gente, olha que tinta aqui. Eu só dei duas mãos, tá? Duas de mão, ok? Ó. Dá pra ver que também tinha água escorrendo, amor? Dá. Tá, aqui, ó. Sequinha. Eu quero te falar outra coisa, é o seguinte. Eu pintei no pincel, tá? Então, eu pintei isso aqui no pincel. Pra você ver, tem marca de veio? Tem marquinha de veio. Mas você vê que passa batido numa fachada, né, amor? Sim. Se você fizer numa fachada, né? Agora a gente vai lá pra frente, eu quero fazer com você um teste da piscina que eu vi muito top, tá? Ok? Vou te mostrar aqui rapidinho. Você vai ter que levantar, meu amor. Só tô mostrando aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Pega a imagem ali. O que é que você... Vê se dá pra ver na imagem que eu não tô enxergando por causa do sol. Olha lá. Olha as bolinhas subindo. Dá pra ver isso? Olha lá. Dá pra ver as bolinhas? Dá. Ó. Top, né? Ó. Uhum. Olha lá. Dá pra ver legal? Dá, né? Dá. Show. Esse é o teste 1. Se eu botar essa placa aqui acimentada, o que que vai acontecer? Ó. Ela vai o quê? Afundar. Por que que ela vai afundar, Flávio? Porque vai absorvendo toda a água, né? As microfissuras que tem ali, né? Vamos falar assim, entradinhas de ar. O que que vai acontecer? Ela vai ser absorvida e vai dar o peso, tá? Vou mostrar isso aqui agora. Dá pra ver? Não tem nada. Ó. Não sobe bolha. Né? Dá pra ver, não dá? Uhum. Show, né? Ó. Nenhuma bolha. Top? Ok. Vamos fazer isso aqui agora. Virar lá ao contrário. Olha isso, gente. Ela boia. Que barato, né? Olha que legal. Top, né? Aí, ó. Dá pra ver? Chora. Chega aí. Gente. Olha pra trás um pouquinho. Gente. Por que isso? Agora faça. Nós fizemos aqui a aplicação da tinta. Ela criou uma película, uma membrana, né? Borrachada e hidroreperente. Então, por dentro que tem o quê? Os poros de ar com ar. Ele não sai. Entendeu? Então, protegeu. Pra você ver como que essa tinta é muito top, tá? Então, vai pintar sua casa, litoral e campo. Vai pintar o Gerson 3D, litoral e campo. Vai pintar o seu banheiro, litoral e campo. Vale muito a pena. A gente faz sempre esse teste. Hoje, que dia que é, amor? Dia 3. Mas hoje é 4, terça-feira hoje. Hoje é 4. Terça-feira hoje, né? É terça-feira. Terça-feira, tá? Teste ao vivo com duas de mão usando o pincel, tá bom? Que Deus te abençoe. Que se faz o que não paga. Tamo junto. Teste ao vivo.